Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Re Do So-Fi-Fa, no? É... Ti Do Ti Do Ti Do Ti La É ali Então, vamos lá. Então, D-V do bom, né? Tão junto, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.